E aí família, como é que vocês estão? Mais um vídeo hoje respondendo, cara, as perguntas que eu sempre recebo lá no meu Instagram, é isso aí. Lá no meu Instagram é arroba Fialho. O pessoal sempre me pergunta, conversa, a gente consegue bater um papo às vezes mais direto. O pessoal pergunta muito pra mim lá, Fialho, você já fez algum tipo de cirurgia no rosto? O que você fez já? Tipo, você fez alguma coisa? E mano, vocês sabem o que é aqui no canal, mano, a minha ideia é ajudar vocês e eu não tenho vergonha nenhuma de falar nada se eu já fiz alguma cirurgia. Cara, ninguém paga minhas contas. Então no vídeo hoje eu vou responder todas as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram em relação à estética, né? Se eu já fiz alguma coisa, alguma cirurgia. E cara, acho que vocês vão gostar muito desse vídeo, então já deixa o seu like agora. Porque o que acontece, mano? Esse vídeo aqui eu faço pra ajudar vocês. Eu não peço dinheiro igual outros canais. Eu só peço que vocês deixem um like, não custa nada. E outra coisa, se você achar que merece, deixa o seu comentário aqui apoiando o canal. Se você também quiser fazer uma crítica construtiva, essa é a hora, cara. Vai aqui, eu respondo todo mundo. Se você me criticar com respeito, eu vou responder você super na boa. A gente cresce também com críticas construtivas. Então essa é a hora da gente conversar. Vai aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, então já vamos direto ao ponto que mais me perguntam, né? Fialho, você tem o rosto quadrado. Você já fez alguma operação na mandíbula? Já fez alguma coisa no seu maxilar? E a resposta é muito simples. Mas pera só um pouquinho. Vocês podem estar olhando e dizer, ah, mas Fialho, você nem tem maxilar tão legal. Até pode ser. Mas se você não conhece minha história, não sabe pelo que eu já passei, eu vou botar aqui na tela agora a imagem de como eu era. E a imagem, e a minha imagem, por exemplo, ganhando o Mister Universo. Se você não sabe, eu fui eleito o Mister Universo em 2019. Vou botar aqui na tela pra você comparar a evolução. Eu acredito que evolui bastante, graças a Deus. Graças a essas coisas que eu vou ensinar pra vocês aqui nos vídeos. Que eu vou ensinar, é boa, né? Que eu vou ensinar pra vocês nos vídeos. Então, dá um olhadinho na foto aí, o antes e o depois. É uma diferença, né, irmão? Então, o que acontece? Como eu falei pra vocês, eu vou dar real pra vocês aqui, se eu já fiz ou não. Quando eu era jovem, adolescente, eu tinha... Sofri bullying de apanhar, mano, na escola. É, mano, quem conhece minha história sabe. Inclusive, eu criei esse canal aqui pra ajudar vocês. Pra não passarem pelos mesmos problemas que eu passei na adolescência. Sofria bullying porque eu era muito magro. Então, o que acontece? Eu tinha um rosto, o meu rosto, esse lado aqui, ele era menor que esse lado. Ou seja, a minha mandíbula, ela era mais ou menos assim, ó. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Esse lado aqui era menor. Então, eu já fiz, já operei a mandíbula, já coloquei alguma coisa na mandíbula. A resposta é sim, tá? Mas eu não mexi no formato do meu rosto. Eu simplesmente completei esse lado com um pouco de... Eu nem sei como é o nome do bagulho. Acho que é PMMA, alguma coisa assim. E o médico deixou igual. Então, eu não fiz o meu queixo, eu não fiz a minha mandíbula. Ele completou pra que ficasse igual os dois lados. Pergunta respondida. Então, vamos lá. Agora eu vou responder outra pergunta que o pessoal me fez no Instagram. Aqui a Aninha. Aninha perguntou se... Ah, sim. Outra coisa importante também que eu fiz no rosto, né? Ela perguntou se eu já fiz alguma coisa nos dentes. Meus dentes são branquinhos e certinhos. Cara, vocês não têm noção. Outra pergunta que eu tinha na infância, além de caveirinha, canceroso e boneca velha, era abridor de lata. E sabe por quê? Porque todos os meus dentes eram separados, tipo os do Ronaldinho Gaúcho. Se você acha que é mentira que eu uso o Photoshop e as paradinhas, eu vou botar um vídeo meu aqui, antes de eu fazer o que eu fiz no dente. Dá uma olhadinha aí. Como eu já sei que tem um monte de gente que vai ficar falando que é Photoshop, que não é, que meus dentes não eram tão separados, eu vou mostrar aqui em vídeo agora pra vocês. Ó, ó. Olha aqui, ó. Falta dente e separadinho, ó. Viu? Esse aí era eu, antes de colocar, eu coloquei o quê? Lentes de contato. É, eu não sei qual é o nome certo pra isso, mas é como se fossem dentes de porcelana. Então não é chapa, não é dentadura, não é nada. É simplesmente uma proteção que eles colocam, com um produto muito bom lá. Cara, resolveu a minha vida. Eu tinha espaço entre todos os dentes, como vocês viram. Eu não sorria. Eu não tinha uma foto porque eu já me achava muito feio e magro e ainda com os dentes todos separados. Não tinha como. Então, se eu tivesse alguma foto quando era adolescente, vocês sempre vão me ver assim, ó. Por quê? Porque eu tinha vergonha do meu sorriso. Então eu fui na dentista, na Sorri Fácil, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E eles resolveram a minha vida. Colocaram essas... Em um dia eu fui lá, fiz os exames, eles limparam. Outro dia eu fui, coloquei os dentes, resolveu o problema, mano. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi ter arrumado os dentes. Então sim, já fiz alteração nos dentes também. Alterei um lado da mandíbula pra ficar igual e os dentes. Outra pergunta que eu só tenho feito lá no meu Instagram. Se eu já fiz bichectomia porque o meu rosto é bem marcado. E a resposta é não. Nunca fiz bichectomia. Até tenho curiosidade, de repente vontade de fazer futuramente. Mas nunca fiz. O meu rosto é um pouco marcado porque eu já ensinei... Inclusive se você não viu, no card está passando um vídeo ensinando como eu faço a minha barba. A forma como eu faço a minha barba acaba valorizando o maxilar. A bochecha, o corte da barba, aonde tem o degradê e tal. Esse tipo de coisa. O alongamento do queixo com a barba. Porque eu já mostrei pra vocês que meu queixo não é desse tamanho todo. Aqui tem um dedo e pouquinho só de pelo. Então a gente alonga o queixo com a barba. Por isso que sempre dizem que a barba é a maquiagem do homem. E é verdade. Então a gente consegue esconder alguns defeitos. O pessoal pergunta também se eu já fiz alguma coisa pra pele. Sim. Não é cirurgia, não é nada. Mas eu já fiz a aplicação de Botox. No começo de 2019. Que foi acho que uns 2, 3 meses antes de eu ir pro Peru. Defender o Brasil no Mister Universo. Então fiz Botox. Botox dura 6 meses. Então logo depois do Mister já não tinha mais o efeito. Mas sim, eu já fiz. Inclusive eu recomendo, cara. Não só pra mulheres. Pra homens também, cara. Chega dessa frescura de... Ah, eu não vou usar porque isso não é coisa de homem. Cara, você tá se cuidando. Botox é saudável. Deixa você mais bonito. A sua autoestima melhora muito. E eu tenho certeza que se você que tá vendo esse vídeo. Chegar pra qualquer mulher e perguntar. Se ela prefere um cara relaxado, porco, bagunçado e feio. Ou você que se cuida, é inteligente. Sabe conversar com uma mulher, é cheiroso, é perfumado e é bonito. Não tenha dúvida, né? Então, cara. Já fiz. Não tem problema nenhum em falar. Já fiz botox, sim. Não quero fazer de novo, inclusive. Outra coisa. Me perguntam muito, cara. Se eu já fiz harmonização facial. Não. Nunca fiz harmonização facial. Já recebi convite de médicos pra fazer. E eu tô achando que eu vou fazer, sim. Tem algumas coisas que eu gostaria de mudar no meu rosto ainda. Então, talvez eu faça. E se eu fizer, eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. É óbvio. Mas eu nunca fiz, não. Então, respondendo aí sobre harmonização facial. Não. Eu nunca fiz harmonização facial. Outra pergunta que me falam também é. Se eu já usei anabolizantes. E, cara. A resposta é sim, tá? Já fiz o uso de esteroides anabolizantes. Recursos ergogênicos. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal. Logo, logo vai estar saindo. Se é que já não saiu. É sobre anabolizantes. Tudo que eu já usei. O que eu usei. Como eu usei. E será que vale a pena você também usar? Fica de olho que esse vídeo vai ser muito punk. E por último. Pergunta se eu já operei a orelha. Porque a minha orelha é pequena. Minha orelha é muito pequena. Cara, eu nunca operei a orelha, não. Até gosto da minha orelha ser pequena. Algumas pessoas têm problema de orelha de abano. Orelha grande, né? Então, eu nunca tive esse problema. Minha orelha sempre foi pequenininha dessa forma. Porra, eu acho que é isso. Eu respondi todas as perguntas que vocês queriam saber. Que eu recebi no meu Instagram. Eu recebi sempre as mesmas perguntas, né? Então, eu respondi a maioria aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer coisa, cara. Aqui é o canal da verdade. O que você me pergunta, eu vou lá e falo pra você a verdade. Então, vai aqui embaixo. Agora é aquela hora gostosa que a gente conversa. Vai aqui embaixo. Deixe seu comentário. Eu te prometo. Eu leio todos os comentários. Tanto no meu Instagram, quanto aqui no YouTube. E faço o máximo que eu posso pra responder todos. Eu respondo todos os comentários. Pessoalmente. Eu tiro duas horas do meu dia, todo dia. Só pra responder você aí que tá me mandando o recado. Então, agora é a hora da gente conversar. Vai e lhe comenta. Tinha todas as suas dúvidas. Tem alguma crítica? Faz. Tem algum elogio? Faz. Porque essa é a hora que a gente conversa. E é só assim que o canal cresce. E eu consigo continuar. Ajudando mais pessoas. Tá bom? Valeu família. Tamo junto. E até o próximo vídeo.